No livro de Apocalipse, capítulo 6, dos versos 9 a 11, lemos sobre almas que estão debaixo do altar do Senhor. Recentemente aqui no canal, falamos sobre os quatro seres viventes, os 24 anciãos, os sete espíritos de Deus e o significado do número 7 também. O link dos vídeos estarão aqui na descrição. Agora, chegou o momento de falarmos sobre o que está debaixo do altar de Deus. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre as almas debaixo do altar de Deus. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos começar com uma pergunta. O que será que João viu debaixo do altar? Em visão, ele viu um livro ou pergaminho selado com sete selos. Quando Jesus abriu cada selo, João viu uma prévia de um evento que aconteceria depois disso. João estava no espírito, enquanto os sete selos estavam sendo abertos. Então, os eventos que João estava prestes a observar, são eventos que iam acontecer na época dele, que está acontecendo em nossa época e que ainda acontecerá no futuro. Quando o quinto selo foi aberto, João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Porque Jesus revelou o significado dos sete selos quando ele estava na terra. Sabemos que o quinto selo é um símbolo da vindoura grande tribulação, que está descrita em Mateus 24, verso 9 a 28. Isso significa que Apocalipse 6 revela um evento que acontecerá na terra, pouco antes do retorno de Cristo. Nos vídeos sobre Apocalipse aqui no canal, explicamos bem esse assunto. Clique no card acima ou no link na descrição para conferir. Mas enfim, em visão, como já disse, João também contempla o nosso tempo agora. Pois desde a ascensão de Jesus, sempre houve a perseguição da igreja. Começando com o primeiro mártir, Estevão. Inclusive, Jesus se levantou para recebê-lo em pé. Conforme o evangelho se expandia, o martírio continuou acontecendo durante a Idade Média e terminará na grande tribulação até o último homem. As almas que estão debaixo do altar clamando para vingar o seu sangue é semelhante ao sangue de Abel. Veja, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Veja também o que está em Hebreus 11, verso 4. As almas dos cristãos que foram mortos, isto é, martirizados, são instruídas a descansar um pouco mais, até que o número de seus conservos e seus irmãos, que seriam mortos como eles, se completasse. Aqueles que morreriam como mártires devem continuar a descansar debaixo do altar, pois foi dadas vestes brancas a eles e a todos que são e serão martirizados. Esse lugar de descanso pode ser muito bem o paraíso que Jesus disse a Dimas na cruz, que aquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, isto é, no seio de Abraão. Para explicar o porquê seio de Abraão, paraíso ou Éden, teremos que fazer um vídeo à parte para explicar. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem. E é isso, amados. Existem outras linhas de pensamento sobre o que poderiam ser as almas debaixo do altar do Senhor. Porém, o texto é bem claro. Não há porquê estender mais o vídeo nesse caso, como fizemos no vídeo dos 24 anciãos e os 4 seres viventes, que são assuntos bem complexos. E aí, vocês gostaram do vídeo? Então, deixem suas sugestões e opiniões aqui embaixo. Até mais! E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo! E aí, quem vai receber o vídeo? Um vídeo?